Salve, salve galera! E aí, tudo bem com vocês? É isso aí, um vídeo vapt-vapt aqui, né? Pra falar desses jogadores, né? Que tem que ser, né? Tem que ficar em banco, né? E eu já vou falar aqui, tá? Já vou falar aqui. Os jogadores que tem que ficar em banco, no banco, tá? É Igor Vinícius, é o Eliton, tá? Ele já devia ter ido pro Internacional, tá? Nem devia estar mais no São Paulo, tá? É o Luciano. O Luciano é outro, tá? O Luciano é outro. Aí, se vai ficar com o biquinho, né? Pede pro seu... Pro seu instrutor, né? É arranjar um time pra você que jogue lá e quer mandar, tá? É só isso. Essa é a realidade, é essa. Pede pro... né? Tem que ser assim. Né? Vai ficar com o biquinho? Porque tá no banco? Aí faz isso. Tá? Chega de jogadores querer mandar do São Paulo. Chega. Não dá mais. Tá? E chega desse esquema que o Zubelgia agora inventou. Tá? Só isso. Aí o São Paulo tem que voltar a ganhar. Tem que voltar a ter as suas vitórias. Tá? É isso. Esse é o vídeo, galera. Largo dando like. E se você não é inscrito, se inscreva. E qualquer coisa, eu venho com muito mais vídeos pra você, tá bom? Esse é o like. Comenta aí embaixo o que vocês acham. Esse é o vídeo. Tá? Largo dando like aí. E até a próxima, galera. Valeu. Sextou e até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.